Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, começa agora o Boletim TV Universo. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil perdeu mais de 2.500 creches particulares que encerraram suas atividades por questões financeiras. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que apontam que o maior impacto foi sentido nas regiões Nordeste e Norte do país, onde foi notada uma grande migração de crianças para o sistema público de ensino. Na cidade do Rio de Janeiro, a situação não é muito diferente. Segundo a Secretaria de Educação, com o aumento da crise econômica e o fechamento de muitas creches particulares, mais de 20 mil crianças que estavam na fila por uma vaga no setor público não foram contempladas nesse ano de 2022. E três entre quatro famílias brasileiras terminaram o ano de 2021 possuindo algum tipo de dívida. É o valor mais alto registrado desde 2010. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostram que a taxa de endividados vem aumentando no Brasil desde antes da pandemia e teve uma forte aceleração no último ano, com a piora no cenário econômico e o aumento da inflação. Apesar da alta, especialistas afirmam que com o aumento recente das taxas de juros, a procura por crédito e financiamento nas redes bancárias deve desacelerar o crescimento do endividamento no Brasil nas próximas pesquisas. E chegamos ao fim da edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição!